E provocação? Ah, não! O que é isso? Provocação? Lógico que não. Agora eu queria saber o seguinte, bom dia, Leopoldo Siqueira, bom dia aos meus amigos. Cadê o Fael? Ontem eu anunciei no meu Twitter a volta do Fael e eu não gosto de mentir. E eu fiquei sabendo que ele está trabalhando em outro lugar, Leopoldo Siqueira. Em outro lugar? Além aqui da TV. Tá, que é isso? Tá numa fábrica de pipoca, pipocou já aí. Tá pipocando. Não, não. O Fael é um cara muito decente, ele precisou faltar e eu estou aqui no lugar dele. E qualquer coisa que aconteça com o Fael, eu estou aqui para defender. Muito bem, então. Quero ver vocês se defenderem daquilo que é a tramela arquivada. Pronta a pessoa no seu time que está ruim, deixa jogar. Pronta a pessoa no seu time que está ruim, deixa jogar. E agora é quarta-feira, de raiva de nós vamos meter 3 a 1 vocês. E eu acho que o Cruzeiro está um pouquinho acima do Atlético pelas mudanças que aconteceram nos dois times. Tomara que dê empate que os dois percam os dois pontos cada um. Que Deus! 3 a 1 com toda a humildade. O pessoal que está em casa sabe que eu tenho. 3 a 1 em cima deles. No cartório eu assino. 3 a 1 pro galão em cima da raposinha. 3 a 1 pro galão. 3 a 1 pro galão. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. É, Dada. Nós erramos no placar, mas o Cruzeiro, Cruzeiro bobeou demais. Porque era no mínimo, no mínimo, uns 4 a 0 em cima do time de lá. É, no mínimo. Errou muito. Mas seria, no mínimo, uns 4 a 0 em cima do time da adversidade. Peraí, vou parabenizar a partida de vocês, ganharam. Mas o Atlético perdeu o jogo, mas a torcida é mais fanática. Essa torcida do Atlético maravilhosa. E eu quero fazer um elogio aqui, a polícia também. Todo mundo estava com medo e tal, tal. A polícia falou, deu um show. A torcida obedeceu, a torcida do Atlético, do Cruzeiro. Foi maravilhoso. Teve coisa boa. Teve coisa boa. As duas torcidas realmente foram legais. Principalmente a do Atlético. Eu nunca vi. Se você está querendo fazer vestibular, prestar concurso, né? E precisa de paz, precisa de tranquilidade. Não quer barulho nenhum, mas não tem nenhum sítio para poder estudar. Vá para ficar na torcida do Atlético. Porque é um silêncio danado. Você vai estudar. Você vai estudar. Você vai ficar. Você respeita o Atlético. Cara, o pessoal lá está. Você respeita o Atlético. Todo mundo lá está fazendo aquele negócio. Como é que chama? Os monges, budistas. Mas, Leozinho, eu dei cartaz para eles aqui. O Cruzeiro mereceu. Tudo bem. Você tem que respeitar a gente também. Eu não estou falando mentira. Você respeita o Atlético. Você tem que respeitar a gente. Parabéns.